Música Está comprovado cientificamente, o exercício da fé reduz o estresse, acalma a mente, desacelera e gera uma sensação de conforto diante de medos e incertezas. O que se sabe das pesquisas científicas é que há um aumento da presença de serotonina no cérebro, que é aquela substância que nos faz nos sentir bem. É uma técnica, muitos antidepressivos, justamente ajustar essa presença da serotonina no nosso cérebro para não ficarmos com ansiedade ou com sentimento mal, mas não sentimos bem. E também a dopamina, que tem a ver com também o bem-estar, é uma substância que se espalha quando a gente está bem, quando a gente tem uma certa euforia, alguma coisa que a gente alcançou. Então, é uma recompensa, por assim dizer, no nosso cérebro para algo que está bom. Essas duas substâncias aumentam. Também há reações nas áreas que têm a ver com foco, por exemplo, no lobo frontal, que é o nosso centro de gerenciamento, por assim dizer, de reflexão, de pensamento. Então, lá há uma concentração melhor e há um acalmamento da amidala, que é aquela instância no cérebro que faz reações rápidas emocionais a situações de estresse, por exemplo. Com origem na medicina, a hipnoterapia também é uma resposta para a falta de foco e concentração. A técnica, que já foi conhecida como a arte de curar, ganhou espaço no tratamento das doenças modernas, uma forte aliada contra o mal da ansiedade. Hipnose é uma sugestão. Na verdade, toda sugestão que recebemos na mídia, de um médico, quando ela atravessa o fator crítico da mente e ela entra no subconsciente, a pessoa foi hipnotizada. Também a hipnose é um estado de consciência alterada. É um estado em que você está tão relaxado que você consegue acessar suas memórias passadas, por exemplo, para tratar determinados traumas que ficaram lá no passado. A consciência fica tão alerta que até os sons do ambiente a pessoa ouve melhor, porque imagina ela estar centrada nela, de olhos fechados, o consciente está trabalhando, mas ela vai fundo no subconsciente onde estão armazenadas as memórias dela, mas o consciente está alerta. Ela não dorme, ela não perde o controle mental, ela toma as decisões, mas ela está totalmente focada e centrada dentro dela para enxergar as coisas que ela precisa melhorar. Aquilo que ela vem buscar como objetivo. Se é tratar um trauma, se é tratar uma fobia, se é tratar um vício. Se é até potencializar uma capacidade de falar uma outra língua, de ir bem num concurso público, num concurso de vestibular, no caso dos adolescentes. Então ela pode trabalhar tanto no lado negativo quanto na potencialidade de coisas positivas para o paciente. Regina é praticante e disseminadora de uma técnica que tem nome em inglês e que na tradução mais aproximada significa atenção plena. O Mindfulness é ideal para quem quer se sentir no aqui e agora. Então a princípio poderíamos dizer que é um treino de focalização de atenção nas nossas sensações, na nossa experiência que está acontecendo naquele momento. Porque Mindfulness também tem esse aspecto de algo que está acontecendo agora, momento presente. Então no primeiro momento seria isso, vamos trazer atenção para a respiração, vamos trazer atenção para as sensações em alguma parte do corpo, ou a gente vai escanear o nosso corpo, isso seria uma prática de Mindfulness. O treino de focalização da atenção não tem fundo filosófico ou religioso, tendo sido adotado inclusive na medicina, neurociência e psicologia para diversos tratamentos. E a gente precisa muito ter foco na vida, porque tudo é muito mental. Então o seu trabalho é mental, o meu trabalho é mental, o trabalho da maioria das pessoas é mental, mesmo que as pessoas não trabalhem exatamente com tecnologia, não trabalhem exatamente com comunicação. Hoje nós temos tantas ferramentas, nós temos tantas facilidades que até mesmo assim trabalhos, por exemplo, a pessoa é uma caixa de supermercado e ela tem que trabalhar com tecnologia, ela está ali usando o tempo todo uma ferramenta, a pessoa, enfim, é operador de máquina, então para todos nós a mente é tudo. E quem diria que muitas das questões que adoecem hoje a nossa mente nem existiriam se a gente apenas dormisse com qualidade. A gente fala que o sono tem várias fases, existe uma fase inclusive que é a fase do sono REM, a fase R do sono, em que o cérebro está super ativo, o nosso corpo ele está em relaxamento, mas nosso cérebro está ativo fazendo conexões, liberando espaço mesmo no cérebro, tirando aquilo das memórias que a gente não precisa gravar e reestabelecendo as conexões importantes para a gente gravar o que é importante no dia a dia de trabalho e na questão da aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto